O empresário Rubens Ometo subiu o tom contra a gestão fiscal do governo Lula. No sábado, o presidente do Conselho da COSAM participou do Fórum Anual do Grupo Esfera, no Guarujá. Ometo, que doou um milhão de reais ao PT durante a eleição presidencial de 2022, criticou o descontrole da dívida pública. Desde começo, quando esse acaboço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele. Por quê? Porque ele é baseado na ideia de permitir aumentar as despesas na medida em que a receita aumentasse. Então é uma questão lógica. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Esse acaboço, ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Na avaliação do empresário, o governo dribla as legislações aprovadas por meio de normas e regulamentações que permitem a autuação das empresas. Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te mudar, para te autuar. Isso aconteceu com a mudança da regra do CARF, com a regra do aproveitamento do ágio nas aquizações, com a mudança do crédito presumido do IPI, com a mudança do crédito do uso dos créditos PIS-COFINS, que saiu essa semana, e com a desoneração da Folha. Bom, para o Meto, a iniciativa privada é mais eficiente na gestão de recursos e na geração de empregos. Vamos lá, pauta para Carlo Caute. Além da análise em relação a esses trechos que nós selecionamos aí do presidente da COSAM, do Rubens Ometo, Caute, eu queria que você trouxesse, você estava nesse evento lá no litoral sul aqui de São Paulo, no Guarujá, esse fórum anual do Grupo Esfera. Qual foi o termômetro, o que você sentiu, a temperatura dos empresários em relação a esse governo, Caute? Os empresários já entenderam que desse governo não podem esperar nada mais do que mais impostos. E eles foram os primeiros a criticar o governo durante esse fórum, capitaneados pelo Rubens Ometo, que é um dos mais importantes empresários do Brasil. Primeiramente, deixa eu fazer uma pequena parêntese, o Fórum Esfera, para o nosso público, é um fórum tradicional que acontece no Guarujá todos os anos, a Davos, brasileira, que reúne políticos, empresários, tinha o presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente do Banco Central. É um momento para discursar, para se encontrar e para conversar. É onde está um pouco de retórica, um pouco de dialética política brasileira. Então, é um momento importante para sentir qual é a temperatura política do Brasil. A temperatura para o governo está além da febre muito alta, está além do quente, porque todo mundo lá nesse fórum... No momento foi, acredito, de pé quando ele falou essas verdades, de fato. Todo mundo no fórum está considerando o governo como incapaz de levar adiante uma pauta econômica minimamente racional. O Rubens Ometo explicou muito bem. O governo não só quer arrecadar mais, mas ele quer arrecadar mais das formas erradas. Ele quer fazer isso sem a legitimidade democrática. Não quer passar pelo Congresso, porque sabe que no Congresso não tem voto. Então, quer fazer o quê? Vai pegando pelas beiradas. Então, muda uma regrinha para cá, muda uma regrinha para lá, faz de conta que não viu. A Receita Federal muda portarias internas que não precisam do voto do Congresso. Moral da história, a carga tributária sobe, mas sem ter a legitimidade do voto popular, porque o Congresso simplesmente não é consultado. Agora, a última genialidade que veio do Ministério da Fazenda foi essa medida provisória 1227, chamada medida provisória do PIS e do COFINS, ou também medida provisória do Apocalipse, porque um troço desse tem a capacidade de detonar inteiros setores econômicos, inclusive postos de gasolina, por exemplo, onde o Beto atua de forma intensiva. Essa medida provisória proíbe a compensação de tributo, ou seja, eu tenho um crédito com o governo de PIS e COFINS, tenho uma dívida de outro tributo, vou compensar. Ou se tenho muito crédito, o governo me devolve esse dinheiro. Há proibido isso. Não pode mais compensar, não pode mais receber dinheiro de volta do governo. Vulgo, você vai dar só dinheiro para o governo, ficando no crédito, mas esse crédito nunca será compensado. Isso se trata de uma medida arrecadatória, de forma surretícia, sem passar pelo Congresso. Isso não é só ilegal, isso é anticonstitucional, isso mata a economia brasileira. E esse grito de dor do Ometo e dos empresários brasileiros que estavam lá, Ometo falou, Pedeway, do lado do ministro de Minas e Energia, que ficou quieto, do presidente do Tribunal de Contas da União, que ficou quieto, também ninguém contestou aquilo que ele estava falando, e, de novo, ele foi aplaudido de pé pelos empresários lá presentes. E lembremos, só para terminar, Paula, que o Rubens Almeto apoiou o presidente, o então candidato Lula, em 2022. É a prova que a lua de mel acabou entre o empresariado e o governo Lula foi nesse final de semana, lá no Guarujá, durante o Fórum Esfera Brasil. O Cauti, só pegando o gancho, você citou aí no seu comentário que as principais redes de postos de combustível já preveem o aumento da gasolina e do diesel a partir desta semana, que já é reflexo dessa MP 1227, da questão da compensação dos créditos de piscofins. É isso? Exatamente. O Ipiranga, se não me engano, estava lendo agora uma informação, uma nota dos postos de Ipiranga, eles já informaram que vão aumentar impostos, vão aumentar o preço da gasolina, porque, de fato, o imposto aumentou. Ou seja, é uma medida inflacionária. O governo Lula, além de gastar sem freio, isso aumenta a inflação. O que ele faz também? Ele aumenta os impostos, o Google aumenta os preços e aumenta a inflação. Então, está aumentando a inflação de todos os lados. E o que acontece com os juros? Os juros também acabam subindo. Hoje, hoje, estamos dando uma olhada aqui nas informações mais recentes das casas de análise. Agora, o mercado está dizendo que a Selic, que hoje está em 10,50%, taxa básica de juros, ou seja, quando você compra um carro e financia uma casa, você paga os juros da Selic, vai fechar no final do ano em alta. Vai aumentar juros. Isso vai reduzir a economia do PIB, vai reduzir a intensidade do crescimento do PIB. Ou seja, o governo está fazendo tudo errado, está acabando com o empresariado brasileiro, o número de recuperações judiciais, de pré-falências, está estourando no Brasil, e é só agora, evidentemente, os empresários disseram não aguentamos mais. Chega. Está na hora de parar com essa folia, essa fúria arrecadatória do governo federal.